O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional. O curso fala sobre temas do direito internacional privado, como prestação de alimentos no estrangeiro, Convenção de AIA de 1980, adoção internacional e ainda maternidade por substituição. Olá, sejam bem-vindos ao Saber Direito. Nós vamos dar continuidade ao nosso curso, estamos na nossa terceira aula sobre direito internacional privado e especificamente a criança no direito internacional, aos olhos do direito internacional. Eu sou a professora Fernanda de Paula e é um prazer ter vocês aqui conosco. Como eu estava comentando, o objeto hoje da nossa aula, além de ser a criança no direito internacional, é especificamente a Convenção de AIA de 1980. Trata-se de uma convenção que cuida dos aspectos civis sobre a subtração internacional. Subtração internacional é um fenômeno muito interessante, muito desafiador, aos olhos do direito, aos olhos da sociologia, da antropologia, das ciências sociais, que é um fenômeno que tem acontecido com maior recorrência, tem um maior número de casos, um aumento expressivo, muito em função da disseminação dos meios de comunicação, da agilidade dos transportes, né? O mundo anda muito conectado e isso impacta de sobremaneira nas relações sociais. Então, nós temos famílias transnacionais, casais que têm se unido e, né, continuando a família. Como é comum também, muitos desses casais se divorciam, isso gera uma questão para o direito internacional quando há um elemento de transnacionalidade. Ou seja, quando o pai é de uma região, de um país, a mãe é de outra, na hora de decidir as questões relacionadas à guarda, à proteção dos filhos, à criação, o regime, tudo isso impacta no direito internacional privado. Como eu estava comentando, essa convenção é o maior e melhor instrumento de direito internacional que a gente tem sobre a matéria. Foi a convenção que teve mais adesões no cenário internacional e ela apresenta uma verdadeira interface, porque ela liga tanto o direito internacional privado, já que estabelece regras de conexão, a lei que será aplicada, procedimentos internacionais, ela cuida também um pouquinho de processo civil internacional e, de outra forma, também grande parte da doutrina advoga que ela se trata de uma convenção de direitos humanos, já que ela cuida do melhor interesse do menor, do como que essa criança vai ser melhor protegida num cenário internacional quando há o fenômeno da subtração. Para começar e para ficar um pouco mais dinâmico, eu vou chamar a pergunta para a gente entender qual é o objeto dessa convenção. Vamos lá? Excelente a pergunta do estudante. Qual que é o objeto da convenção? Sobre o que ela trata? Eu já introduzi um pouco o assunto, já expliquei que se trata da subtração internacional, mas o grande objeto da convenção é a proteção da criança em situação de subtração. Como que ocorre uma subtração? Quando a convenção foi pensada, nos trabalhos preparatórios dela, lá na década de 70, na cidade de Haia, que fica na Holanda, continente europeu, os estudiosos se reuniram e começaram a observar esse fenômeno de quando um dos genitores ou alguém com algum laço ou parentesco, um vínculo, ainda que sócio-afetivo, com a criança, num cenário de rompimento familiar, subtraía a criança e levava para o seu país de origem. A rigor, a rigor, o nome subtração é uma concessão doutrinária, porque uma tradução livre seria melhor sequestro do que subtração. A convenção está escrita como aspectos civis do sequestro, só que sequestro dá a entender que seria algo relacionado a direito penal. Não é essa ideia aqui. A convenção é só sobre os aspectos civis, como disciplinar a guarda, como disciplinar o retorno da criança no aspecto civil. A gente não mexe com o penal, pelo menos não aqui para fins da convenção. Introduzindo melhor o assunto, a lei, ela virou lei no Brasil, a convenção de 1980 virou lei no Brasil por meio do Decreto 3413 de 2000. Para quem não está familiarizado com o direito internacional, toda vez que um tratado é negociado no plano externo, ele passa por um procedimento de internalização. E isso funciona para que o tratado possa produzir seus efeitos jurídicos no Brasil. Após ser internalizado, a gente faz um outro procedimento, que chama ratificação, que é como se a gente contasse no exterior, para os demais países, para a comunidade internacional, que aquele tratado é lei, é vigente no Brasil e está produzindo todos os seus efeitos jurídicos aqui. Então, embora a gente fale que a convenção começou a produzir efeitos no Brasil a partir de 2000, por meio do Decreto 3413, o jargão, a forma usual da gente falar em direito internacional, público ou privado, é a convenção, o tratado, o ajuste, o acordo. Por isso que ao longo da nossa aula, eu vou sempre me referir a ela como a Convenção de AIA de 80. Até porque o nome dela é muito grande, para fins didáticos fica melhor a gente falar Convenção de 1980. Mas saibam que eu estou sempre me referindo ao Decreto 3413 de 2000, que cuida, portanto, do sequestro internacional de menores. Voltando para a pergunta aqui do nosso estudante, o objeto da convenção seria, portanto, falar sobre o retorno da criança, formas, procedimento, legislação que será aplicada e auxiliar na determinação da guarda. Lá nos trabalhos preparatórios, na década de 70, a convenção surgiu, ela vem de uma característica de quando a migração no mundo começa a atingir escalas realmente mundiais. O fluxo de pessoas imenso, as famílias com o maior elemento de conexão internacional. Lembre-se da nossa primeira aula, quando a gente começou a introdução ao direito internacional privado e a gente falou bastante sobre elementos de conexão, transnacionalidade. Todos esses conceitos a gente precisa usar para aplicar aqui, para entender o funcionamento da convenção. Então, lá nos trabalhos preparatórios, observou-se que era muito comum que quando as famílias se separavam, quando havia um divórcio, o pai, o genitor, ficava geralmente com a guarda dos filhos. E era comum que quando uma família tinha esse elemento de transnacionalidade, o pai quisesse regressar a seu país de origem e, portanto, subtrair a criança sem conversar com o outro genitor. Infelizmente, esse é um fenômeno que acontece muito, o número de casos só aumenta, muito em função também do aumento do número de divórcios, da evolução dos relacionamentos na sociedade. E o que percebe-se hoje é que houve uma inversão na figura do subtrador, de quem subtrai a criança. Quando foi pensada, os casos mais numerosos envolviam os pais, os genitores. Hoje, não. Hoje, 80%, os centros de estudo em AIA apontam, os grandes centros de direito internacional privado, apontam que 80% dos casos envolvem uma subtração feita pela mãe. O que deixa a gente com o maior cuidado da questão. Porque ambos os genitores gostariam de ficar com a guarda do filho. Ambos os genitores gostariam de voltar a residir no seu país de origem. E aí, por isso a importância da convenção e por isso a aproximação dela, o espraiamento dos direitos humanos para dentro do direito internacional privado. Porque nós precisamos observar que se trata de uma criança, de um melhor interesse de um menor. Os dois genitores querem, e eu vou sempre falar genitores, usar sem gênero definido, porque hoje ampliou-se também os casos envolvendo uniões homoafetivas. Então, fica melhor, tecnicamente mais correto a gente falar genitores, porque aí pode ser de ambos os sexos, ou feminino ou masculino. Ambos querem ficar com a criança. Ambos querem ter os seus direitos de paternidade, de maternidade, exercidos em plenitude. Há um desencontro, um desarranjo de vontades. Geralmente, a subtração ocorre, além de quando há um cenário de separação, o genitor que subtrai essa criança não conta para o outro que está indo embora. Para você viajar com uma criança internacionalmente, você precisa de uma autorização de ambos os pais. E é muito recorrente que um pai autorize, que o genitor que subtrai diz que vai passar umas férias, que vai visitar o seu país de origem, e lá ele decide não mais regressar. 90% dos casos são nesse interesse, são contados dessa forma. E a convenção vem, então, para disciplinar como nós podemos fazer o retorno dessa criança. Um outro conceito muito utilizado pela convenção, que nós vamos estudar artigo a artigo, é o conceito de residência habitual. Na nossa lei de introdução ao direito brasileiro, as normas do direito brasileiro, carinhosamente chamada de Lindeby, a gente tem algumas regrinhas para falar sobre residência habitual. No nosso Código Civil de 2002, há também algumas coisinhas sobre residência habitual. Mas internacionalmente, o conceito de residência habitual é um pouco subjetivo. Cada país disciplina de uma forma os seus critérios de residência e domicílio. Para fins da convenção, embora não haja nela uma definição sobre o que é residência habitual, a gente costuma definir que é onde a criança passou a maior parte da sua vida, o local onde ela estava residindo por último, ou onde ela tinha um ânimos definitivo. Mas esse ânimos definitivo é muito atrelado à situação dos pais, porque a criança está sobre o pato e poder. Residência habitual, então, seria, portanto, doutrinariamente, aí a importância da doutrina como fonte do direito nacional e privado, porque ali ele consegue traçar um conceito, ainda que de forma não uniforme, mas que vem sendo aplicado pelos países. Seria, portanto, o último local de residência da criança, ou onde a criança nasceu e os pais tinham ânimo de residência definitivo. Logo no artigo 1º da convenção, ele abre falando que a convenção tratará sobre os aspectos civis, sobre o retorno imediato da criança e tentará definir guarda, ou seja, qual lei de qual país será aplicado. É muito comum que o genitor que subtraia volte para o seu país de origem e peça que a justiça reconheça seu direito de guarda, para que ele tenha um documento formal para apresentar, caso o outro genitor solicite a criança, o retorno imediato da criança. Nós falaremos nessa aula, então, além do objeto da convenção, que a gente já abordou, nós vamos falar um pouquinho também sobre os procedimentos que a convenção aponta, como é feito o retorno, em quanto tempo se retorna, quais são as autoridades envolvidas. Tudo isso aqui é objeto, portanto, da convenção de AIA de 1980. No início da convenção, logo no inicinho, ela vai tentar falar um pouco sobre o que seria melhor para a criança. Ou seja, se um genitor subtrai e leva para um outro país, o melhor interesse da criança era ficar nesse país ou num novo país onde a mãe, geralmente, trouxe para morar. Vamos chamar uma pergunta do estudante para a gente ver como que isso funciona no cenário internacional? Eu gostaria de saber o que é o princípio do melhor interesse do menor. Excelente pergunta, a Gabriela ajudando a gente aqui. O melhor interesse do menor é residir, é tentar minimizar os efeitos da subtração. Também é um conceito subjetivo. Não há tanto consenso assim entre os países. Os doutrinadores apontam que há uma divergência e uma forma de olhar diferenciada muito baseada na cultura jurídica local. Mas a gente tem alguns indícios do que seria. Para tentar dar uma uniformizada no cenário internacional, a gente tem alguns indícios do que seria o melhor interesse. A convenção tenta colocar como melhor interesse a permanência da criança onde ela já estava anteriormente. Ou seja, o retorno imediato é o melhor interesse da criança. Por quê? Porque ali ela tinha o núcleo social dela, ela ia à escola, ela desenvolvia as atividades. Os primeiros laços afetivos, cognitivos, estavam relacionados com a residência. É muito comum que os pais, quando subtraem, levem a criança para um local onde a língua é diferente, onde a comida é diferente, as relações sociais, a forma de se relacionar, a casa, o clima influencia muito. Tudo isso foi pensado de forma que o retorno da criança seja privilegiado. Nesse cenário, a convenção diz para a gente que até um ano de subtração da criança, ou seja, até um ano que, geralmente, a mãe levou a criança para outro local, caso a convenção seja acionada, o retorno deve ser imediato. Como que funciona isso? Para a gente entender melhor, a convenção vai trazer alguns conceitos que são bem interessantes. Eu já indiquei aqui o conceito de residência habitual. Ela também vai indicar o conceito de guarda. Quem é que exerce a guarda sobre a criança? É quem tem um instrumento jurídico determinando? Ou guarda é um conceito um pouco mais amplo? Bom, para fins da convenção, a guarda não precisa ser judicial. Pode ser que haja um acordo extrajudicial entre os pais, entre os genitores, e isso seja comprovado via convenção. Mas a ideia é que a gente retorne a criança que foi subtraída para o seu país de residência habitual, onde ela desenvolvia as suas atividades, onde ela tinha seu núcleo social, onde seu poder familiar foi originalmente exercido, e que lá a criança consiga retomar, minimizar os efeitos da subtração que ocorreu. Na prática, a gente observa que, além dos casos serem muito interessantes, eles são muito dolorosos, eles envolvem emoções humanas. Estamos tratando de pais que gostariam de ficar com seus filhos e filhos que se encontram no meio de uma disputa entre os seus genitores. Então, a convenção foi muito pensada para minimizar esses efeitos nocivos do fenômeno da subtração, e não para penalizar os pais, ou agredi-los no seu poder familiar. Por isso que a gente diz que a convenção sobre subtração só cuida dos aspectos cíveis, e não de nenhum aspecto penal. Mas, professora, o fenômeno da subtração é crime em alguns países? Sim, tem legislações que penalizam. Inclusive, nós temos na jurisprudência um caso interessantíssimo, no qual uma mãe brasileira, que residia na Suécia, resolve, termina seu casamento, seu matrimônio, resolve voltar, regressar ao Brasil e pratica uma subtração. Volta com seus filhos e não comunica o pai. O pai, portanto, resolve acionar a convenção de Aya, do qual Suécia e Brasil são signatários, e a criança é determinada judicialmente o retorno imediato dessa criança para a sua residência habitual. Nesse caso concreto, eram duas crianças. Quando a mãe, como eram crianças pequenas, ainda uma de colo, inclusive, quando a mãe resolve regressar para a Suécia, lá as autoridades policiais fazem a prisão dela sob o argumento de que, na Suécia, o fenômeno da subtração é criminalizado. Ou seja, ela está na Suécia respondendo, portanto, pela atitude que ela teve. A convenção só trata dos aspectos cíveis, a gente está falando de direito internacional privado e, portanto, ela vai determinar esse retorno, vai falar dos procedimentos, fala do melhor interesse do menor, mas ela não criminaliza nada. Não é para isso que serve o direito internacional privado, pelo menos não nesse âmbito aqui. Avançando, não é sempre que uma criança deve retornar à sua residência habitual. Lá no artigo 13 da convenção, nós temos algumas condicionantes, algumas exceções. Os casos em que a própria convenção diz, olha, caso ocorra algum problema com essa criança, caso haja indícios, por exemplo, de violência doméstica, caso haja indícios de maus tratos, ou caso a situação daquela família seja calamitosa em alguma medida, por exemplo, um país passando por uma guerra civil, a mãe resolve sair da localidade, tudo isso deve ser analisado com muito cuidado pelo direito interno na hora de aplicar os princípios da convenção. Então, no artigo 13, a linha A e B, nós temos ali exceções ao retorno imediato. Professora, qual é a regra? A regra é que até um ano, que a criança seja subtraída, ela deve regressar ao seu país de origem, imediatamente. Mas, o artigo 13 traz, portanto, algumas exceções a esse retorno. Essas exceções, elas devem ser comprovadas. E aí, a gente vai falar um pouquinho dos procedimentos. Como eu comprovo essas exceções? Quando há subtração? Como que é? Como que eu aciono? Eu estou em dois países, dois ordenamentos jurídicos diferentes. Como eu faço, portanto, para fazer valer a convenção? Quais são os procedimentos que devem ser adotados? Internacionalmente, a gente dividiu da seguinte forma, na convenção. Nós fizemos uma parte dela, que é administrativa, que se desenvolve sem a interferência do poder judiciário. E, no caso de não conseguir uma resolução para o caso concreto, de forma administrativa, executiva, a gente move, então, o judiciário local. Na convenção, ali pelo artigo 5º, 6º, está falando para a gente das autoridades centrais. O que é uma autoridade central? É um órgão incumbido, em cada país contratante, a gente fala contratante, mas pode falar também signatário, em cada país que deu adesão internacional para a convenção, que é um membro da convenção de AIA. Cada um desses países ficou obrigado, no cenário internacional, a indicar uma autoridade interna, administrativa, que cuide da convenção. Ou seja, que seja responsável por receber as petições, receber as reclamações, por ser avisada do fenômeno da subtração toda vez que ele ocorre. Aqui no Brasil, a autoridade central para a convenção é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Fica vinculada, é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça, e a sua incumbência é começar o processo de forma administrativa, tanto passivo quanto ativo. O que significa isso? Caso a criança seja estrangeira, a mãe ou o pai tenham nacionalidade brasileira, e faça a subtração para cá, nós temos um processo passivo, isto é, o Brasil está sendo demandado a aplicar a convenção, portanto passivo. Mas, caso os pais residam aqui, e um dos pais tenha nacionalidade estrangeira, e subtrai essa criança, o Brasil vai ativamente solicitar o outro estádio do estrangeiro, que é membro da convenção, que a aplique e faça, portanto, o retorno da criança. No Brasil, hoje, nós temos uma quantidade mais expressiva de casos passivos do que de casos ativos. Em outras palavras, as estatísticas apontam que nós temos mais mães que subtraem e regressam do que o contrário. A autoridade central, portanto, começa com esse trabalho inicial, vai botar as partes em contato, vai tentar um meio de solução alternativa para o conflito, isto é, conversar com ambos os genitores, ver se conseguem achar um acordo, de guarda, de visita, de como pode ser feito para minimizar os efeitos, portanto, nocivos à criança da subtração internacional. Mas, caso não se chegue a um acordo, caso a SDH, Secretaria de Direitos Humanos, não consiga administrativamente, perdão, resolver o problema, passa-se, então, a fase judicial. Isto é, nós ativamos o judiciário e pedimos uma solução para o caso concreto. Geralmente, um dos genitores faz isso. Ou, nos casos passivos, a mãe que está aqui entra na justiça e pede, provoca o judiciário pedindo o reconhecimento da sua guarda, inclusive, isso é muito comum, até para poder matricular a criança na escola, para poder fazer uma adaptação da criança, fazer a parte legal do que desrespeita aquela criança, ela consegue uma guarda judicial ou o pai pede ao Estado brasileiro, por meio do judiciário, que determine o retorno imediato da criança. Como eu falei com vocês um pouquinho antes, caso a subtração tenha ocorrido há menos de um ano, o judiciário tem o dever, segundo a convenção, de aplicá-la e determinar o retorno imediato para essa criança, para a sua residência habitual. Caso seja mais de um ano, o retorno não deve ser imediato. Então, o lapso temporal para a convenção é muito importante. A ideia por trás disso é uma questão de adaptação. Os estudiosos reunidos lá em AIA entenderam que até um ano as crianças não estão adaptadas ao seu novo ambiente. Então, o retorno imediato privilegia o melhor interesse do menor. Passando-se de um ano, a criança já teve um ano escolar, já criou outros laços afetivos, já está um pouco mais adaptada ao clima, à língua, à cultura local. Então, tudo isso impacta e alguns pesquisadores da área apontam que passado um ano seria praticamente praticar uma outra subtração. porque essa criança foi retirada do seu local, foi inserida em uma comunidade e agora será novamente reinserida em outra. Então, um ano foi um tempo que achou-se para minimizar os efeitos e para impedir que houvesse, portanto, uma outra subtração, uma nova subtração. Mas, professora, então, se tiver mais de um ano a criança não vai ser devolvida? Não, ela pode ser devolvida sim, mas o seu retorno não é imediato. Então, desenvolve-se um processo judicial, os tribunais olham com um pouco mais de calma, um pouco mais de cautela quando passou-se um ano. Vamos voltar a falar um pouquinho dos procedimentos? Eu comentei que começa-se, portanto, numa fase administrativa. Nós temos a autoridade central no Brasil, a SDH, cada país tem sua autoridade central, mas é importante a gente falar internamente como se desenvolve o procedimento da convenção. Vamos chamar um estudante para nos ajudar? Eu gostaria de saber quais são os órgãos envolvidos no Brasil quando a convenção é acionada. Sinara, excelente pergunta. Como é feito o procedimento na parte interna de cada país? Bom, cada país vai disciplinar, como eu falei, a gente está falando de direito internacional privado. São leis domésticas, são leis locais a grande fonte do direito nacional privado. Então, cada país vai determinar quais são os seus procedimentos. Mas a convenção listar alguns procedimentos que a gente tem que saber e que são aplicados de forma uniforme pelos países. O primeiro procedimento que a gente tem que se atentar é que a convenção só se aplica a crianças e a menores até 16 anos. Eu sei que em cada país a maioridade civil, ou seja, o ato de passar para a vida adulta aos olhos do direito, sofrem alterações. Tem países como o Brasil que é 18 anos, tem países que são 16, países com 21. A convenção botou 16 anos como um marco que seria ali para a gente, portanto, o final da adolescência, o final da infância, como os especialistas chamam. Então, até 16 anos a convenção pode ser acionada. Passando disso, eu entendo que a criança está entrando na fase, saindo da adolescência, entrando na fase de vida adulta que, portanto, não seria aplicável à convenção. Vamos recapitular? Prazo para retorno imediato, um ano. Depois disso, o processo é judicializável, a gente tem que repensar se devolve ou não para a residência habitual. Além disso, marco de idade, 16 anos. Crianças com mais de 16 anos não podem ser, podem até regressar ao país de origem, mas a convenção de AIDS de 1980 não será acionada. Continuando a pergunta da Sinara, sobre procedimento, como que é feito o procedimento no Brasil. Aqui, nós fizemos um desenho constitucionalmente esculpido que privilegia a atuação de vários órgãos. Por quê? Porque a gente está falando de criança no cenário internacional. Criança com um elemento de conexão internacional. Então, a convenção tem que ser aplicada no Brasil da forma como é o sistema protetivo para crianças e adolescentes. Portanto, o desenho constitucional que a gente fez privilegia a atuação do Ministério Público Federal, da Justiça Federal, no caso da família não ter assistência judiciária privada, a Defensoria Pública da União também é acionada. Vocês perceberam que eu estou falando sempre no âmbito da Justiça Federal. Por quê? Porque o nosso desenho constitucional, lá no artigo 109 da Constituição, diz que as questões que envolvem estados estrangeiros serão disciplinadas pela Justiça Federal. Portanto, quando os casos participos e ativos chegam na fase judicial, os que chegam na fase judicial são sempre desenvolvidos com a competência da Justiça Federal. Relembrando, vídeo, o artigo 109 da Constituição. Nós temos, portanto, o Ministério Público Federal que vai atuar como fiscal da lei já que há o interesse de menores tutelados, e essa é uma função constitucionalmente incumbida ao Ministério Público. Nós temos um magistrado, o juiz federal, que vai decidir sobre a aplicação da Convenção. Nós temos também a Advocacia Geral da União, que atua no processo também por força constitucional do disposto na Constituição, os papéis institucionais da Advocacia Pública no Brasil, já que a União é signatária à República Federativa do Brasil, representada pela União, é signatária da Convenção. Então, é importante que a Advocacia Pública esteja presente no feito. Além disso, nós temos como auxiliar, como convidado, a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, que é a nossa autoridade central. Então, portanto, ela tem que estar presente no feito porque ela desenvolveu a fase administrativa. Caso seja necessário uma consulta, um parecer, um maior entendimento a respeito da Convenção, o Executivo está ali representado e a Autoridade Central também. E, como eu expliquei, caso a família não tenha assistência judiciária, a Defensoria Pública da União presta esse serviço também, quer dizer, constitucionalmente desenvolvido. Então, há uma atuação conjunta de vários órgãos do Poder Público para tentar minimizar os efeitos da subtração daquela criança e decidir sobre a aplicação da Convenção. Uma coisa que sempre me pergunto quando eu vou falar sobre Convenção de AIA é se a Justiça Federal vai definir ou não a guarda da criança. Porque, classicamente, esses temas afetos a direito de família se desenvolvem na Justiça Local, na Justiça Comum e não na Justiça Federal. Olha, questões incidentais podem sim ser resolvidas na Justiça Federal. Não é muito comum que os magistrados e o Ministério Público peçam a regulamentação de visitas e de guarda. Geralmente, elas vão definir sobre o retorno ou não da criança e pedem para o processo continuar se desenvolvendo na Justiça Estadual. Eles fazem uma declinação da competência logo após a aplicação da Convenção. Mas nada impede, como nós temos inclusive casos na jurisprudência nesse sentido, que o magistrado federal opte por encerrar o processo em fusão dos princípios de celeridade, economia processual e resolva a questão ali mesmo. É comum também. Dando continuidade, a gente falou sobre o procedimento, portanto, falamos dos marcos temporais e a gente precisa falar também um pouquinho das exceções. Eu introduzi as exceções para vocês, disse que era a questão, que ela minimizava a questão do retorno imediato, caso houvesse alguma das condicionantes e mencionei que estaria lá no artigo 13. Vamos dar uma conferida comigo? Na letra desse artigo, o que é que a Convenção está dizendo especificamente a respeito do retorno? Sem prejuízo das disposições da lei no geral, que é a Convenção, a autoridade judicial administrativa do Estado não é obrigada a retornar à criança, ou seja, a ordenar o retorno, quando ficar comprovado. Ah, que a pessoa, instituição, o organismo que tinha o cuidado da criança não exercia definitivamente ou efetivamente o direito de guarda na época da transferência ou da retenção. O que esse artigo está me dizendo aqui? Eu falei para vocês que o direito de guarda não precisava ser judicialmente arbitrado. Ele podia ser um acordo extrajudicial entre os pais, tem legislações, inclusive, que questões de direito de família são decididas em tribunais religiosos. Olha que curioso, olha que interessante, no Líbano, por exemplo, as questões familiares, o Irã é do mesmo jeito, questões familiares são desenvolvidas em tribunais que não têm uma jurisdição comum, são tribunais que respeitam as etnias, as opções religiosas dos genitores. Isso tem validade no Brasil, professora, caso seja a subterração feita para cá ou que o pedido seja ativo em relação ao Líbano, em relação ao Irã? Sim, tem validade. a gente precisa respeitar no direito internacional cada disposição do ordenamento interno dos países, então isso não é um problema, mas precisa ser comprovado quem exercia efetivamente esse direito de guarda, independente de haver ou não uma decisão judicial favorável ou desfavorável a um dos genitores. Então, o genitor que subtrai, ele está tirando o direito, violando o direito de guarda do genitor que ficou no país onde a criança tinha residência habitual. Sobre as exceções, a Convenção, voltando a falar sobre isso, aí a Convenção menciona o seguinte, ou havia consentido e concordado posteriormente que essa transferência ou essa retenção fosse ilícita. Portanto, uma exceção é, a primeira exceção, lembrando que o artigo 13 me traz duas, caso a guarda não fosse efetivamente exercida, não é caso de subtração, ou seja, eu não aplico a Convenção de Aide 1980 ou ainda não demanda o retorno imediato da criança. eu tenho essas duas possibilidades. E por fim, o inciso B, a linha B vai falar o seguinte para a gente, quando existe um risco grave de a criança no seu retorno, ficar sujeito a perigos de ordem física, psíquica ou de qualquer outro modo ficar numa situação intolerável. Aqui, a ideia é o que eu já tinha comentado com vocês, caso haja uma situação de violência doméstica familiar contra essa mãe ou no caso de casais homofetivos contra o genitor que fez a subtração ou ainda no caso do país estar passando por uma grave comoção, o caso de guerra civil, de guerra interna e a mãe não tenha pedido a condição de refúgio ao Brasil, mas ela tenha feito a subtração e tenha vindo para cá residir ou para qualquer outro país do mundo. Ou caso a criança estivesse sofrendo uma violência de ordem física, psíquica, moral, que o seu desenvolvimento cognitivo estivesse abalado de alguma forma. Nesses casos não precisa mandar a criança de volta para a residência habitual dela, para o país onde ela estava, porque aí o direito entende aos olhos do direito é como se aquela subtração embora tenha existido ela não tenha sido ilícita. Relembrando, a convenção é sobre a subtração ou a retenção ilícita de menores que prejudica portanto o melhor interesse da criança. No caso das exceções não é isso. No caso das exceções é inclusive de interesse da criança a permanência. Falamos portanto de quase todos as grandes questões da convenção falamos do objeto dela, para que serve até que ponto que é considerada criança, o conceito de residência habitual bem incipiente mas que a convenção tenta trazer. Falamos um pouquinho sobre os procedimentos, a forma como a convenção é aplicada, quem é a autoridade central, a necessidade de ter uma autoridade central em cada um dos países signatários, os órgãos que são movidos no Brasil quando existe uma subtração mas é interessante a gente falar muito de jurisprudência. Os nossos tribunais superiores brasileiros aqui no caso, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal tem uma vasta jurisprudência a respeito de subtração internacional de menores porque é comum que esses casos quando saiam da Justiça Federal hajam uma série de recursos e que acabem atingindo portanto os tribunais superiores. Ambos os tribunais aplicam a ideia de melhor interesse do menor muito baseado na nossa legislação interna ou seja, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tanto o ECA quanto a Constituição Federal trazem princípios e noções do que é melhor para o desenvolvimento infantil e os nossos tribunais tentam se aproximar desses conceitos legais na hora de aplicar a Convenção. Nós temos interessantes casos um deles muito famoso que eu gostaria inclusive de abordar aqui na aula porque teve uma repercussão mediática grande que foi o caso Goldman julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Nesse caso a subtração que ocorreu envolvia Brasil e Estados Unidos. Estatisticamente falando o maior número de casos ativos e passivos que o Brasil tem é com os Estados Unidos da América. Muito em função na década de 90 do fluxo migratório para os Estados Unidos nós tínhamos muitos brasileiros que saíam daqui e iam tentar a vida por lá e que casavam tinham filhos ou seja tudo o que eu falei no início da aula sobre as movimentações familiares o mundo ser líquido as fronteiras terem diminuído a inserção de novos meios de comunicação tudo isso ajuda nas famílias no desenvolvimento das famílias transnacionais ou seja essas famílias que tem um elemento de conexão exterior. Voltando um pouquinho a falar do caso Goldman esse caso muito, muito, muito felicitado doutrinariamente no Brasil se desenvolveu entre Brasil e Estados Unidos era um pedido passivo uma mãe brasileira saiu dos Estados Unidos e trouxe a criança para o Brasil e esse caso foi desenvolvido na Justiça Local do Rio de Janeiro Estado do Rio de Janeiro no TRF da Segunda Região que pega o Estado do Rio de Janeiro e foi se desenvolvendo até chegar no Supremo Tribunal Federal na oportunidade o Supremo entendeu que o melhor interesse da criança ainda que tivesse passado muitos anos da subtração era o retorno imediato dela ao país no qual ela tinha residência habitual portanto o STF privilegiou na oportunidade que a convenção fosse aplicada na íntegra mas professora você falou que se tiver passado mais de um ano essa questão da residência habitual ela é minimizada é sim mas o melhor interesse da criança não pode ser minimizado nunca entendeu-se no caso concreto que o melhor interesse da criança era o retorno esse caso tem uma peculiaridade que é interessante após a subtração ter ocorrido a mãe volta ao Brasil com a criança e ela infelizmente chega a óbito ela falece no meio do curso do processo e aí uma subtração que tinha como polo ativo e passivo uma mãe brasileira e um pai americano troca-se esse polo já que houve o falecimento da mãe e os avós assumem o polo no âmbito judicial então foi um caso desenvolvido entre os avós e o pai mas professora você está o tempo todo falando dos genitores pode ser avô e avó que faz a subtração ou o processo de desenvolver em relação aos avós pode sim não tem nenhum problema na verdade a convenção ela fala nós usamos mais a palavra genitores porque o maior número de casos o maior número de cidências envolvem o pai e a mãe mas não precisa ser assim necessariamente não é qualquer pessoa que exercesse efetivamente o direito de guarda sobre a criança inclusive se a criança estivesse numa instituição numa organização vamos pensar num caso interessante uma família brasileira está em procedimento de adoção internacional de uma criança chinesa eles vão à China para efetivar finalizar o processo de adoção há algum problema burocrático a família ao invés de esperar desenvolver o processo de adoção consegue alguma documentação e volta com essa criança para o Brasil perceba ela cometeu uma subtração e nesse caso ambos os genitores cometeram então não foi um genitor contra o outro polo ativo e passivo não é um polo ativo e passivo clássico porque essa criança estava numa instituição de acolhimento de menores órfãos e ela foi subtraída dessa instituição quem exercia o direito de guarda era a instituição portanto os pais os novos pais praticaram um ilícito cível na hora que fizeram a subtração internacional esse caso ficou muito famoso no Brasil voltando a falar do caso Goldman por conta da demora e do tempo na justiça brasileira que o caso ficou se desenvolvendo eu comentei um pouquinho sobre justiça local e falei que era comum que as mães ou os pais que fizessem a subtração solicitassem o direito de guarda até para poder matricular a criança na escola levar o médico provar que o vínculo legal era com um dos genitores ou seja nós temos aqui no Brasil uma dificuldade de aplicação da convenção por conta do nosso desenho constitucional algumas legislações que já avançaram um pouco na convenção na forma de implementar a convenção disciplinaram por exemplo que qualquer matéria que seja afeta a convenção deve ser aplicado apenas em um âmbito judicial caso chegue na fase judicial no Brasil em tese a gente também deveria fazer isso porque nós temos a justiça federal só que nós temos um lapso temporal porque há o princípio da inafastabilidade de jurisdição desenhado lá no artigo 5º da nossa constituição portanto caso um dos genitores que praticou a subtração entre na justiça local em função do princípio da inafastabilidade a justiça tem que apreciar esse pleito e até que a justiça estadual converse com a justiça federal há um lapso temporal que pode prejudicar a implementação da convenção eu falei que a convenção determina que até um ano o retorno deva ser imediato mas é comum infelizmente que a gente demore tempo para aplicar a convenção não é um problema da realidade brasileira só como a convenção é de direito racional privado e aplica-se portanto as leis locais nós temos aí 196 países no mundo reconhecidos por exemplo dentro do sistema ONU então nós estamos lidando com uma questão que emerge que envolve com 196 ordenamentos jurídicos diferentes cada um com um procedimento próprio para aplicar a convenção no âmbito interno é natural portanto que alguns países tenham um procedimento mais lento e outros um procedimento portanto mais demorado para passarmos então a falar um pouquinho mais dos aspectos finais da convenção já que a gente já deu muitos detalhes a respeito dela é interessante a gente observar algumas outras regrinhas que ali estão disciplinadas por exemplo eu mencionei que se a criança tiver até 16 anos a gente aplica a convenção mais do que isso não não é mais entendido como criança pelo menos para o cenário internacional uma outra regra que a convenção traz que é bem interessante a gente observar muitos dos genitores quando praticam a subtração eles trazem a criança para o país que é de origem deles não portanto o país de residência habitual da criança e quando eles são descobertos pela autoridade central ou pelo poder judiciário eles resolvem imigrar novamente ou seja eles migram do país onde eles estavam para outra localidade para outro país onde ele tenha familiares ou uma rede de apoio que permita lhe dar alguma segurança a respeito dessa guarda que ele está exercendo de fato não de direito quando isso ocorre a convenção diz para a gente que a gente tem que parar os procedimentos da convenção para ficar mais fácil da gente entender caso uma mãe num país B subtrai uma criança e traga ela para o Brasil no meio do procedimento de aplicação da convenção a gente tem a notícia por meio da autoridade central ou por meio do poder judiciário que a criança não mais aqui está foi removido para um estado C por exemplo nós paramos os procedimentos da convenção e enviamos todos os aspectos relacionados a ela as provas documentais as oitivas as tratativas administrativas nós enviamos todas para o outro país C onde será iniciado um outro processo isso é importante porque a convenção é uma matéria que trata muito de cooperação jurídica internacional ou seja ela conversa com os demais ordenamentos como a gente pode chegar ao melhor interesse da criança no cenário internacional estou sempre repetindo isso porque é o grande objetivo da convenção é que a gente proteja as crianças num cenário bem nefasto bem ruim que é a subtração internacional além disso eu não posso deixar de falar também que embora a convenção seja aplicada mundialmente existe uma adição enorme a uma quantidade expressiva de países que aderiram a esse instrumento a gente tem no âmbito regional uma convenção americana ou seja interamericana para disciplinar a subtração internacional no âmbito regional mas professora é uma convenção muito aplicada? a rigor a rigor não muito na verdade o que acontece é que como a convenção de aia ela foi mais bem sucedida ela teve uma melhor inserção no cenário internacional a gente mesmo na região americana opta por aplicar ela em detrimento da convenção interamericana e até uma curiosidade histórica interessante a convenção interamericana foi internalizada pelo Brasil primeiro antes da convenção de aia a convenção de aia só foi em 2000 e a convenção americana ela é em 89 então ali na década de 90 a gente já está internalizando ela no Brasil contudo estatisticamente falando quando a gente vai estudar o fenômeno da subtração a gente percebe que o nosso público-alvo de pedidos ativos e passivos isto é a maior incidência de casos envolvendo subtração internacional de menores são para o continente americano mas na América do Norte ou para a Europa os cinco maiores países que nós temos incidência de subtração internacional envolvendo o Brasil são segundo a autoridade central brasileira que compila o maior número de casos segundo os dados que são divulgados pela justiça federal pelos órgãos incumbidos portanto o Ministério Público Federal Defessoria Pública da União Advocacia Geral da União os dados que nós temos a respeito dizem que Estados Unidos França Portugal Espanha Canadá Inglaterra são países de maior concentração portanto de casos o maior número também expressivo dentro da jurisprudência envolve crianças em litígio com os genitores desta nacionalidade eu comentei com vocês que além disso a convenção ela tem sido muito adaptada os seus institutos tem sido conversados negociados para acompanhar a evolução da sociedade então lá em Haia onde a gente tem um fórum permanente de estudos sobre a convenção tem se discutido muito o impacto das famílias homoafetivas para a aplicação da convenção primeiro porque é um princípio basilar dos direitos humanos que eles são universais e portanto aplicáveis a qualquer indivíduo independente da sua nacionalidade da sua orientação sexual do seu gênero da sua opção religiosa tudo isso envolve portanto um cenário de universalidade de universalização dos pilares e hoje discute-se muito se a convenção é clássica do direito internacional privado ou se se trata de uma convenção de direitos humanos as escolas se dividem há escolas que defendem que a convenção de Haia é uma clássica convenção de direitos humanos afinal eu estou o tempo todo repetindo sobre o melhor interesse do menor a proteção da criança no cenário internacional a criança enquanto um sujeito de direitos e portanto titular de direitos e deveres no plano internacional mas há quem diga que como seus procedimentos suas regras são apenas sobre o conflito de leis e a aplicação do direito interno portanto o objeto e a fonte clássica do direito internacional privado ainda se consubstancia num instrumento clássico da disciplina afeto portanto ao DIPRE que a gente carinhosamente chama aí de DIPRE o direito internacional privado não importa muito essa classificação doutrinária não é interessante a gente discutir se é direitos humanos ou direito internacional privado o importante é que a gente aplique a convenção que a gente entenda os institutos que estão por trás do fenômeno da subtração para a gente resguardar portanto as crianças que estão nessa situação de vulnerabilidade que é o que acontece quando há uma subtração falando mais aprofundando um pouquinho mais a respeito da evolução da convenção eu falei do fórum permanente em Haia e é válido a gente mencionar que os encontros são periódicos os pesquisadores inclusive vários pesquisadores brasileiros são convidados a integrar o fórum permanente eles vão atualizando vão comentando anteprojetos como a gente pode modificar os artigos da convenção para aproximar mais da realidade da nova realidade das famílias transnacionais um outro exemplo interessantíssimo que a gente tem que chegou aqui na jurisprudência nacional é um caso de um casal homoafetivo onde ambas as mães as genitoras são brasileiras foram até a França estudar fazer uma pós-graduação mestrado receberam uma oferta de trabalho e lá resolveram residir tiveram se separaram resolveram romper o vínculo familiar uma das genitoras regressa ao Brasil a criança deveria retornar mas ela é retida ilicitamente nós ainda não tivemos definição sobre esse caso mas ele mostra um problema clássico da convenção ou seja quando nós temos famílias com um elemento de transnacionalidade uma conexão internacional e que há um desacordo de vontades um desarranjo é um desafio para o direito internacional privado não só a forma como a gente lida com a convenção mas como a criança tem evoluído no cenário internacional na hora de aplicar os institutos ou seja como eu vou proteger ampliar a proteção dessa criança muito tem se discutido agora por exemplo a respeito da internet dos meios de comunicação na hora de eu aplicar a convenção por conta da regulamentação de guarda e visita embora a convenção o objeto o grande objeto dela seja a retenção ilícita das crianças alguns artigos dela mencionam sobre o exercício de guarda e do direito de visita inclusive há conceitos na convenção a respeito disso como entende-se o direito de guarda quem exerce realmente esse direito de guarda o que seria um direito de visitação ou seja além mais do que só decidir se a criança fica no país para onde ela foi subtraída ou se ela retorna a sua residência habitual precisamos discutir alguns requisitos sobre o exercício para que essa paternidade seja exercida de forma responsável repetindo embora cada país decida as regras sobre guarda e cada país decida sobre o direito aplicável no caso concreto é interessante que a gente faça alguma uniformização internacional embora isso seja muito mais uma questão afeta o direito internacional público do que ao privado a gente está percebendo ao longo das nossas aulas quando a gente vai falando das convenções que envolvem criança a exemplo do que foi o nosso encontro anterior sobre a convenção de alimentos de Nova York a prestação de alimentos no estrangeiro a gente vai percebendo que alguma uniformização precisa ser dada exatamente para a criança ser vulnerável para a criança estar sujeita aos impérios e aos domínios do poder familiar então é interessante que os países embora cada um adote sua própria legislação que a gente conseguir fazer um núcleo comum de proteção e esse é um dos grandes objetivos apontado portanto pela doutrina pela academia para a convenção mais relevante ainda é a gente discutir depois que esse que os procedimentos da convenção forem aplicados se a gente continua privilegiando o melhor interesse da criança portanto é muito importante que guarda e visita também sejam ali no rol dos direitos protegidos pela convenção como eu estava falando mencionando as empresas que fazem comunicação transfronteiriça hoje com a facilidade do desenvolvimento da internet os juízes estão começando a determinar que o direito de visita seja exercido inclusive por meio de companhias que promovem videoconferências ligações a longa distância com videochamadas tudo isso para poder aproximar e exercer a paternidade de forma responsável lá na década de 80 quando a gente pensou na convenção quando a convenção foi aprovada então nos seus trabalhos iniciais que vem desde a década de 70 os meios de comunicação não eram tão difundidos quanto eles são hoje então o conceito de guarda a noção de guarda ela tinha um impacto mais rígido do que ela tem institutos do direito civil a exemplo da guarda compartilhada da alienação parental tiveram um impacto enorme sobre a aplicação da convenção então hoje o novo rumo os novos desafios não são tanto em relação ao retorno da criança ou não mas do exercício responsável da paternidade dos laços afetivos socioafetivos que precisam continuar sendo desenvolvidos ainda que eu determine ou não o retorno da criança para a gente entrar na parte final da nossa aula vamos recapitular aqui o que foi que a gente falou o que foi que a gente estudou sobre a convenção e também tentar introduzir um pouquinho da nossa próxima aula para convidar vocês a continuarem no nosso curso falamos muito sobre o objetivo da convenção sobre o princípio do melhor interesse da criança o seu aspecto subjetivo como cada ordenamento entende de uma forma mas como existe uma tentativa de uniformizar esse entendimento no cenário internacional para que a sociedade internacional consiga proteger um pouco mais essa questão da vulnerabilidade infantil dos defeitos nocivos de quando há uma subtração internacional falamos um pouquinho sobre jurisprudência contei do caso Goldman que se desenvolveu no STF expliquei a questão dos pedidos ativos e passivos falamos um pouquinho sobre as estatísticas o que a autoridade central brasileira aponta porque ela é incumbida também não só de fazer a parte administrativa de fazer a negociação a mediação entre as famílias para tentar chegar a uma solução consensual sobre a questão da subtração quando ela ocorre mas ela também a autoridade central tem uma incumbência de catalogar esses casos fazer uma memória institucional do Brasil ou as outras autoridades centrais mundiais sobre o desenvolvimento da questão no âmbito doméstico então é importante também o papel das instituições falamos bastante sobre o procedimento MPF AGU DPU magistratura federal processo de desenvolvimento TRF chegando às instâncias superiores falamos do STJ do STF comentamos um pouquinho que a convenção tem tentado se adaptar à nova realidade social às famílias transnacionais inclusive aos casais homoafetivos a questão do gênero a pouca importância que tem o gênero na hora de definir a guarda os direitos de visita afinal estamos falando de direitos humanos que tem portanto características de imprescindibilidade inalienabilidade indisponibilidade e principalmente universalidade a gente comentou um pouquinho a diferença e a dificuldade dos ordenamentos jurídicos já que nós temos quase 200 países no mundo que portanto lidam com a questão da subtração de forma diferente e peculiar falamos também que a convenção é um sucesso do direito internacional privado dos grandes tempos de direito internacional privado comércio governança global arbitragem contratos internacionais a convenção é a que tem a maior adesão maior número de países signatários que mais ratificaram que mais participaram dos trabalhos preparatórios então é considerada um grande sucesso do direito internacional privado por fim só quero agradecer a presença de vocês aqui no nosso curso lembrando que nosso próximo encontro vai falar sobre adoção internacional outro tema interessantíssimo do direito internacional privado e no nosso último módulo nosso quinto encontro quinta aula nós vamos falar sobre maternidades por substituição surrogacy que é um tema que também está muito em voga muito atual para o direito internacional privado espero que vocês tenham gostado bastante e conto com vocês no nosso próximo encontro ficou com dúvidas? então mande um e-mail para a gente saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pela internet é só acessar o site tvjustiça.jus.br e aí Legenda Adriana Zanotto